Se você não conhece, venha conhecer, venha colher rosas, ver o sol nascer. Se você não conhece, venha conhecer, venha colher rosas, ver o sol nascer. Se você não conhece, venha conhecer, venha conhecer, venha conhecer, venha colher rosas, ver o sol nascer. É tão bom te receber, fui feito com carinho especialmente pra você. Sou o banquete que a roseira preparou Vem louvar o meu sabor Me transformei Através dos tempos pra te conquistar Ir nos palácios do Egito Oferecido para a vida celebrar Poemas de amor inspirei Aos deuses do Olimpo em adoração Em Roma, a primeira receboção Na cultura oriental A harmonia, o luxo e riqueza Da burguesia E assim, fui sacrifício para vencer o dragão Saboreado com as mãos Vem o poder ao índio guerreiro Ganhei a elegância francesa Virei manchete no adeus E nos rituais de fé Girabaiana em Olubajé Eu sou, eu sou Sou comemoração Sagrada comunhão E nos rituais E nos rituais de fé Girabaiana em Olubajé Eu sou, eu sou Sou comemoração Sagrada comunhão Quando o primeiro O primeiro aniversário Muita sorte, muita sorte Sorte eu quero te dar Tem festa junina Nessa comemlança Toca seu bolo Chegou Natal Chegou Natal Toda a família reunida pra ceia É reveio ontem simpatia Para o ano que vai começar Mas é preciso Mas é preciso mudar E vem de pressa te fazer feliz Pense, pense Pense É o que mata Chegou Natal Chegou Natal A família rosa Senhor Sou solidário Consciente Só não pode me desperdiçar E nesse amanhecer É a sua igreja Vamos festejar É tão bom te receber Fui feito com carinho Especialmente pra você Eu sou o que? Sou o banquete Que a roseira preparou Vem provar Vem provar É tão bom É tão bom Te receber Fui feito com carinho Especialmente pra você Eu sou o que? Sou o banquete Que a roseira preparou Vem provar O meu sabor Me transformei Me transformei Através dos tempos Pra te conquistar Alô presidente Echelina E nos palácios Vem provar O meu carnaval Estou ensinando Para a vida selecionar Poemas de amor Inspirei Aos deuses E do alívio Em adoração Em Roma Em Roma A pimenta e a sedução A cultura oriental A harmonia O luxo e riqueza Da burguesia E assim O sacrifício O sacrifício Para vencer o dragão Saboreado Saboreado Com as mãos Tenho poder Tenho poder Ao índio guerreiro Ganhei a elegância Franceira E nem manchete Virei manchete No avião A grandeza E nos situais De fé Virabas baiana Tira baiana Em Olubajé Sou comemoração Sagrada comunhão Virabas baiana Em Olubajé Sou comemoração Sagrada comunhão No primeiro No primeiro aniversário Bateria Pum Sou comemoração Eu quero te dar Vem festa junina Começa comem lança Se eu for na tocar Chegou o Natal Toda a família reunida pra cear É Reveillon É Reveillon Tem simpatia Para o ano que vai começar Mas é preciso mudar E me depressa Te fazer feliz Vence Vence Eu que mato a fome Dessa gente Sou solidário Sou solidário Sou solidário Consciente Só não pode me desperdiçar E nesse amanhecer A sua igreja Vamos festejar É tão bom É tão bom te receber Fui feito com carinho Especialmente pra você Sou banquete que a roseira preparou Vem provar Vem provar o meu sabor É tão bom te receber Te receber Fui feito com carinho Especialmente pra você Sou banquete que a roseira preparou Vem provar Vem provar o meu sabor Vem provar Vem provar Vem provar Vem provar Vem provar Vem provar o meu sabor